Primeiro domingo de janeiro e as primeiras flores do pé da hora pronópolis que eu tenho na frente da minha casa Está aparecendo as primeiras flores Quanto mais abelhinha tiver, mais fruta vai ter Olha aqui Para um delicioso café da manhã, nutritivo, para mim, eu vou usar um ovo com a casca e tudo, lavado Vou usar uma medida de açúcar cristal Vou colocar uma medida de canela, uma colherzinha de canela A farinha dora pronópolis e uma colherzinha de açúcar Uma caneca de leite bem quente, vou colocar tudo no liquidificador No liquidificador vai o leite bem quente, para mim eu usei o leite de caixinha O ovo com a casca e tudo E uma medida de açúcar E uma medida de açúcar Não vou colocar todo esse açúcar não, vou colocar só um pouquinho Meia medidinha dessa de açúcar Vou bater no liquidificador Isso aqui eu fazia para minhas crianças quando elas eram pequenas Eu batia o leite e o ovo com a casca, igualzinho aqui E acrescentava um achocolatado E colocava na mamadeira As quatro crianças cresceram tomando esse leite com ovo e casca Com a ajuda da peneira Vou colocar A canela, uma medidinha dessa de canela Uma medida da farinha da hora pronópolis E uma pitadinha, bem pouquinho de açúcar Não vou pôr tudo isso não Só uma pitadinha Peneirar Peneira molhou e não deu certo Mas não tem problema Agora é só degostar Essa delícia de leite Agora é só Eu sirvo para minha mãe Pelo menos duas vezes por semana Para que ela fique fortinha Vou precisar De um ovo com casca e tudo Lavado Uma ou duas gotinhas de baumilha Minha mãe toma Essa fórmula aqui Mas eu uso ela Só com um gostinho Em vez de nescau Eu coloco Uma medida Desta fórmula aqui E ela toma também Leite ninho Certo Então vamos a nossa receita De um delicioso café da manhã Com bastante nutrição Com bastante nutrição Nutrientes Ovo lavado Tirando a película dele Lavei a casca Lavei a casca Abri o ovo Tirei a película Vou acrescentar Uma gotinha De baumilha Aqui ele vai para o liquidificador Com um copo de leite Leite bem quente Ovo no liquidificador Com a casca E a baumilha A caneca De leite bem quente Esse leite Vai para minha mãe Então foi Duas medidas Desta colher De leite ninho E eu vou usar Uma medida Deste leite Aqui Então eu não vou acrescentar açúcar Tá bom? Porque como é para minha mãe E ela toma Esse leite Aqui Né? Esse leite já tem Essa mistura Aqui já é Tem bastante coisa Que ela precisa Então agora Eu vou colar Se é para mim Eu uso leite normal De vaca Né? Leite de caixinha Mas como é para minha mãe Eu usei leite Ninho Agora eu vou colar Para mim É um resíduo De ovo, né? Para mim também Eu não ponho baumilha Porque eu não me importo De tomar o leite Com ele Mas a minha mãe Ela Ela já não Ela reclama Tá gostoso? Tá gostoso? É gostoso Tá precisando Pôr açúcar? Não, não Gostoso Oi? Tá gostoso Tá gostoso Assim? É Então toma tudo Quero ver se ela exasiar a xícara Tudo Tudo, tudo Hum Delícia Então é isso Se vocês gostaram Da minha receita Pelo menos Cada dois dias Dá para Dá para quem você gosta Uma xícara de leite Cru De leite Com ovo cru E com a casca Olha E aí você pode acrescentar O Nescau Um achocolatado Da sua preferência O leite também O leite não precisa ser Leite Ninho Viu? Eu vou fazer para mim Com leite normal Um beijo Fique com Deus Vamos tomar Nosso leite Delícia, hein? Olha aqui A canela Com a farinha Dora Clonobis Uma pitadinha Só de açúcar Muito sessão Se você gostou Da minha receita Se inscreva No meu canal Ative o sininho E deixe o seu Joinha Esse leite aqui Com ovo Com a casca E tudo É muita vitamina Olha aqui A maravilha Do meu pé Que eu tenho No fundo Do quintal Vou terminar De tomar Antes que esfria Tem que tomar Bem quentinho Delícia, hein? Se vocês gostaram Da minha receita Se inscrevam Ativem o sininho Deixem aí Nos comentários Como vocês Tomavam Quando vocês Eram crianças Até mais Até a próxima receita Tchau 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 Tchau